Pessoal, estamos aqui na entrada do bairro Forquilha, aqui a direita é o Rodonel Que precisa ser acabado, inclusive torcendo para que seja concluído esse Rodonel Vamos até ali, estão colocando mais postes aqui da iluminação pública de Miguel Alves Vamos estar mostrando aqui agora, a empresa responsável que está colocando aqui os LEDs Tem fotos colocadas em três postes, três postes, mais um, dois, três, quatro, tem cinco Tem cinco, que já tem os LEDs lá, hoje 1º de julho, 1º de julho de 2024 O seu canal Webter acontece, mostrando aqui a obra em andamento pela empresa MM Através da Prefeitura Municipal de Miguel Alves Já colocaram os LEDs aí, esse daqui já Aí falta ainda, falta colocar três postes ainda, levantar ainda três, mas está em andamento Esse fim de tarde aqui hoje, 1º de julho, 1º de julho de 2024 Aqui realmente é muito escuro a noite, já teve até acidentes aqui com vítima Vítima fatal, por conta dessa falta de iluminação Que deve estar com os dias contados para ficar tudo claro Estamos entrando aqui na Avenida Padre Josino Leal, que é o bairro Forqueira Não se inscreve no canal, deixa o like, aperta no botãozinho, aperta aí, inscreva-se Valeu!